A Secretaria Estadual de Saúde está oferecendo um check-up gratuito para homens com idade a partir de 50 anos do decorrer do Novembro Azul, mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de próstata. É o programa Filho que Ama, Leva o Pai ao Ame. O Rafael Rodrigues vai falar mais sobre esse programa, sobre essa iniciativa de envolver a família. Outro dia eu já estava falando aqui, porque existe aí o receio do homem de fazer exame, de ir ao médico. A mulher vai mais ao médico do que nós homens. Então tem que ter esse envolvimento da família, né Rafael? Exatamente, na verdade não é nem um receio, é um próprio preconceito, principalmente quando se trata do câncer de próstata, né Sandro? E essa campanha, ela oferece um check-up gratuito a todos os homens a partir de 50 anos. Então você pode agendar pelo telefone, né? O 0800 779 0000. Então vou repetir, 0800 779 0000. Você faz o seu agendamento, é tudo de graça. E aí, lá na central de atendimento pelo 0800, o atendente vai te encaminhar para o AME mais próximo de onde você mora. Lembrando que nós temos exame em Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e em Votuporanga também, só para falar aí algumas cidades da nossa região. Os exames, né, esse atendimento médico, esse check-up, ele é dividido em duas etapas e aos sábados, já para ninguém ter aquela desculpa, ah, eu trabalho durante a semana, o check-up é marcado aos sábados. Primeira etapa, você vai lá, faz exame de sangue, exame de pressão arterial, de uma bateria completa de exames e na segunda etapa você conversa lá com um cardiologista e também um urologista, que aí eles vão indicar ali se tem alguma coisa de errado, colesterol tá alto e também o nível, né, do seu PSA, né, que indica ou não se existem ali aquela, se existe a presença de algum indicativo, né, probabilidade, principalmente em relação ao câncer de próstata e aí o homem é encaminhado para outros atendimentos para sim fazer um atendimento mais especializado em relação a esse assunto, Sandro. E é algo que nós temos que falar, né, principalmente como homens, para poder alertar o pessoal de casa que está nos assistindo, eu tenho alguns casos, né, de homens que tiveram câncer de próstata na minha família, inclusive eu perdi o meu pai, né, para essa doença tão triste, né, já faz muito tempo, mas fica o aprendizado, né, a lição para que todos os homens se cuidem, vão procurar um médico, não só em relação ao câncer de próstata e também não só quando nós temos essas campanhas especiais, né, nos meses de prevenção. Vá lá, se cuide, faça os seus exames de rotina, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde, cuide do seu sono, né, porque todos esses aspectos são importantes para a nossa longevidade, né, se você ama a sua família e quer continuar vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida de saúde, vá procurar o médico, né, escute ali o conselho dos filhos, da esposa, de quem quer que seja, para poder ir ao médico e fazer o seu check-up. É um convencimento, né, e é importante esse relato seu, né, trazendo essa informação para tentar motivar, para tentar alertar a população masculina que está nos assistindo, né, o quanto antes você detectar algum problema, né, é melhor, é mais chances de um tratamento, né. Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações.